E aí galera, vou mostrar um tutorial de como passar os kits pro Play né Muita gente tá pedindo né, pra me fazer, então eu vou fazer É bem simples ó, vou mostrar até aqui ó, no celular né Ó, você vem aqui na Play Store, digita Midiashare É esse aplicativo aqui ó, você baixa ele né Vou deixar o link na descrição, você baixa ele Aí, você vai num vídeo meu né Você vai num vídeo meu, qualquer Aí você vai na minha descrição né E baixa o coisa O aplicativo né Você baixa o aplicativo do Mega também que Fica bem melhor também de baixar ó Pelo próprio aplicativo aqui ó, abrindo o app do Mega Já vai baixar Perfeito Ó, vai baixar tudo de uma vez Beleza? Como eu já tenho, não vou fazer Aí você vem aqui no aplicativo ó, Midiashare Você abre O Play Ele tem que tá conectado no mesmo Wi-Fi do Que o celular né Então, se você tem o Wi-Fi em casa, você conecta o celular e o Play no mesmo Wi-Fi É bem simples, se você não tiver Wi-Fi em casa, se você tiver internet só no celular, você liga o roteador do Wi-Fi Vai lá em configurações do Play e bota o Wi-Fi do celular Aí vai conectar também Tranquilo Ó, o aplicativo já abriu Beleza? Ó, tá aberto o aplicativo Vou mostrar Com o aplicativo aberto, ó, ele já aparece ali ó, no Play Ele já aparece ali Aí você clica Ó, vem fotografia Ó, mas tem que você estar na aba de fotografias, ó Então, se você tiver em música, não vai aparecer as imagens Só em fotografias Você clica, clica, clica Dá mais um clique, dá um, espera um pouco Ou você vem aqui que já mostra tudo, ou você vem em álbuns Eita, foi desconectado Como assim? Oxi Aí, voltou Ó, em álbuns Tem aqui os álbuns que você tem no celular, ó Já fiz isso aqui tudo Ó, tem os kits do Ó, aí você vai lá em copiar vários Que vai ser bem de boa E você vem aqui, selecionar tudo Pronto É esse aí, galera O tutorial rápido Mas, que muita gente vem me pedindo, né Então, resolvi postar logo Se gostou Deixa um like, né Porque Fazer esses kits dá bastante trabalho, né Porque eu tenho que procurar, procurar, procurar E ainda tem gente que me pede Pra fazer outros kits que não estavam nos meus planos Então, deixa o like aí Compartilha Falou! Tchau três Obrigado.